PTE. PTE é o teste que você pode usar para provar sua habilidade na língua inglesa para fins acadêmicos e vistos na imigração. A diferença entre PTE para outros testes de proficiência em inglês como IELTS e Cambridge é que o PTE utiliza a tecnologia oferecendo uma solução rápida e conveniente sem interferência humana. Validade. Para fins acadêmicos, o PTE tem validade de 2 anos e para algumas aplicações de vistos pode ser até 3 anos. Tipo de prova. PTE é o primeiro teste de inglês inteiramente baseado em computador e testa, leitura, escrita, escuta e fala. As perguntas do PTE geralmente testam duas habilidades em conjunto. Como ouvir e ler ou ler e falar. Todo o teste é feito em uma única sessão de 3 horas em um centro oficial. Custa em média 350 dólares australianos. Pontuação da prova. É baseada na escala global do inglês de SI. O link está na descrição. Como e onde fazer a prova. O teste é presencial em um dos centros do PTE. Você consegue saber o mais perto de você no link da descrição. E existem muitas opções de datas para agendar o seu teste. Cursos. A maioria dos cursos podem ser encontrados online ou cursos rápidos em escolas específicas de PTE. E somente algumas escolas tradicionais de estudantes internacionais oferecem um curso presencial. Dicas. Não existe o teste mais fácil. Todos os testes de proficiência em inglês possuem o mesmo objetivo final. O que faz a diferença é você descobrir aquele que mais se enquadra no seu perfil. E se você ainda não assistiu os vídeos sobre IELTS e Cambridge, acessem nossas redes sociais e compartilhe, caso esse conteúdo seja válido para alguém que você conheça. E se você ainda não assistiu os vídeos sobre IELTS e Cambridge, Obrigado.